Fala galera! Vou mostrar nesse vídeo como fazer um edit pelo celular transformando sua foto em uma arte estilo GTA 5. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Vou começar usando esse aplicativo chamado DroneArt, criado pela Umbo. Aqui na tela principal toque neste botão. Selecione a aba imagens. Toque aqui para escolher a sua foto. Escolha o quanto a sua foto irá influenciar a inteligência artificial quando for gerar a imagem. Aqui nesse campo do Pront, coloquei coisas como, mulher, estilo GTA 5, estilo cartoon. Escolha o estilo, comic, versão 3. Toque aqui para gerar a imagem. Você pode gerar várias imagens, até gostar de alguma. Agora vou continuar usando o aplicativo PixArt. Toque neste botão de pesquisar. Pesquise por, Yabai, fundo, GTA. Escolha alguma imagem de fundo que preparei. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a imagem criada no outro aplicativo. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa pro app fazer o recorte do fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. . . . . . . Se inscreva no canal. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Veja os ajustes que fiz. Toque aqui para salvar sua imagem. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau. 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 Tchau.